Don't think Amando a tristeza me apura e ela consola a minha dor Nas tuas cordas chorosas disfarço a solidão É no braço da viola que chora minha paixão Ei, envolvendo a saudade dos mares da rosa E do luar das noites bonitas e serenas do gancho de palha Que era o meu lar Pensando naquele marvado que sem dizer nada desapareceu Ele dançou o catira no salão do peito meu Porém eu estou saudosa daquele catira seu Ei, no ponteio da viola a saudade que rola É uma flor morena, bonita e pequena É sempre amor Mas quando a tristeza me amola e ela consola a minha dor Nas tuas cordas chorosas disfarço a solidão É no braço da viola que chora minha paixão Ei, envolvendo a saudade dos mares da rosa E do luar E do luar das noites bonitas e serenas do gancho de palha Que era o meu lar Pensando naquele marvado que sem dizer nada desapareceu Ele dançou o catira no salão do peito meu Morena, eu estou saudosa daquele catira seu E do luar das noites bonitas e serenas do gancho de palha E do luar das noites bonitas e serenas do gancho de palha E do luar das noites bonitas e serenas do gancho de palha E do luar das tuas